Esta aula é a resolução de um laboratório desenvolvido na disciplina de laboratórios ou de programação orientada a objeto que trata do problema do empréstimo. Como ele é um vídeo sobre a resolução do problema, eu recomendo que antes de assistir o resto desse vídeo que tem a resolução, você faça o laboratório, faça os exercícios senão você não vai nem entender a resolução. Eu coloquei num ambiente online esse laboratório para que você possa ler o problema e resolver lá. Você consegue rodar o programa sem a necessidade de instalar nada na sua máquina e roda direto no ambiente online. E ele é nesse endereço que está aqui. Você pode digitar esse endereço ou no site onde está esse vídeo você pode clicar no link e ele vai abrir nessa página aqui, que é onde está o laboratório, tá certo? Aqui eu apresento para vocês o ambiente online que vai ser usado não só para essa aula do laboratório, mas para todos os laboratórios que vêm depois. Ele usa o Júpiter e o Binder. Se você quiser entender melhor o que é o Júpiter e o que é o Binder, você deveria assistir esse vídeo aqui do Matheus, que eu coloquei o link. Você pode abrir aqui e assistir o vídeo. É um vídeo excelente que faz a apresentação dos dois, tá certo? E aí você vai entender bem o ambiente, como é que ele funciona, etc, etc. Eu recomendo isso antes de usar. Aí depois você segue para esse roteiro 1, que é o que vai ser tratado, os exercícios que vão ser tratados especificamente nessa aula que você vai assistir no resto desse vídeo, que eu estou resolvendo. Aí eu falo aqui, você vai entrar no Júpiter. O Júpiter, quando você entrar, você vai clicar a partir desse link aqui, ó. Eu vou mandar ele abrir em uma outra aba, né? Ele vai carregar sob um ambiente chamado Binder, o Júpiter, que é o ambiente onde você vai executar. Para entender essas duas coisas, Júpiter e Binder assistam o vídeo. Ele vai ficar aqui carregando por um certo tempo, até que chegue uma hora que ele entra nessa tela aqui do ambiente. Desculpa, ele vai aparecer assim. Essa tela do ambiente aqui, que é o ambiente online. Para você entender melhor os detalhes de como esse ambiente é organizado, você assiste lá o vídeo, né? E aí, nesse ambiente online, eu falo aqui que você deve entrar nesse diretório aqui, que está indicado aqui, que eu vou entrar aqui agora. que é, aqui à esquerda estão os diretórios. Aí, notebook, PT, que é português, C51O, empréstimo, exercício. Aí você tem um diretório que tem os exercícios e o outro que tem os mesmos arquivos com a resolução dos exercícios. Então, eu vou entrar aqui no diretório exercícios e abrir o exercício 01, que é o que eu estou indicando aí, que é o que vai ser resolvido nesse vídeo, tá? Eu vou clicar nessa abinha, nessa passinha de recolhe aqui. E aqui está, na verdade, o ambiente. Eu anuncio aqui o exercício e o ambiente onde eu resolvo o exercício. Na verdade, eu peço as coisas aqui. Tem essas células, que você vai aprender no vídeo sobre o Júpiter, onde você pode escrever código e executar aqui mesmo. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um código simples em C, não a resolução desse exercício. Eu vou escrever aqui. Eu escrevo aqui o código em C, certo? Por exemplo. E aí, se eu der Ctrl Enter ou se eu der esse Play aqui, ele vai executar o código e vai aparecer aqui embaixo o resultado, tá certo? Bom, esse exercício está em linguagem C. Na verdade, essa disciplina é uma disciplina de programação orientada ao objeto em Java e ela prevê que você já saiba C. Por isso que esses exercícios já estão trabalhando diretamente com C e C++. É apenas uma introdução onde eu faço a transição do C para o Java, tá certo? Depois a gente vai trabalhar somente com Java. Então, a ideia aqui é o pessoal exemplo, mas a ideia é que você coloque as respostas e exercícios nessas células, tá? Depois, se você quiser, depois você fez, você pode continuar assistindo esse vídeo que tem a resolução e você também pode entrar aqui no resolução. É a outra pastinha que tem aqui, resolução. E aí, quando você entrar aqui, você vai abrir empréstimo e você vai ver a mesma coisa resolvida, tá certo? Mas só veja isso depois que você tentar fazer. Ok? Então, obrigado. Primeiro eu faço o laboratório e depois continue assistindo esse vídeo para ver a resolução. Então, nessa parte agora, a gente vai ver o exercício dos empréstimos, tá certo? E o que eu vou fazer? Como vocês já viram na aula passada, tem esse site no GitHub chamado C2Learn. E quem não estava na aula passada, eu preparei um ambiente, não é? Eu acho que só nove pessoas, porque se 90 submeteram, 90 sabem fazer isso, não é isso? Então, eu preparei esse ambiente online, onde vocês, que é o Júpiter, tá? Eu pedi para que vocês, ah, eu esqueci de botar o vídeo aqui, o link do vídeo, depois eu vou colocar, para vocês aprenderem mais sobre Júpiter, tá certo? E aqui, a gente fez o exercício. Então, eu vou abrir ele aqui, para que a gente possa pegar soluções e carregar. Alguém especificamente fez uma solução e gostaria que eu abrisse aqui para a gente discutir? Teve dúvida ou pensou sobre o assunto? Quem é que vai botar a sua solução no fogo? Hein? Quem? Quem vai botar na fogueira a solução? Você está com cara de que quer colocar, não? Ah, vamos lá, vamos abrir a sua aqui, não? Vai lá, qual é o teu nome? Gabriel Ferreira? Então, vamos ver a tua solução, Gabriel. Gente, esse exercício não tem certo nem errado, não, gente. Não se preocupem. O processo, a ideia é aprender. Então, eu pedi para que vocês submetessem o notebook. O Gabriel fez correto, submeteu o notebook. Está indo bem, Gabriel. Está indo bem. Está? Aí, agora, a gente vai... Sei lá o que é isso. Eu vou fazer o download aqui da solução do Gabriel na minha máquina. E eu vou carregar ela no notebook. Para a gente ver. Está certo? Então, eu vou botar aqui, sei lá, naquela famosa área de trabalho onde você grava metade das coisas do mundo, né? Aí, depois, você não acha mais nada. E agora, nesse diretório aqui, eu criei esse notebook que é a solução. Mas eu vou subir a solução do Gabriel para a gente dar uma olhada. Está certo? Então, agora, eu botei na área de trabalho e agora me danei, porque... Aqui. Eu não sei se vocês viram como é que funciona esse caretinho aqui. Você pode... Você pode... Se você quiser, você pode clicar nessa pastinha e ele recolhe esse lado. Ah, é bonitinho, legal. Ah, é bonitinho. Esse aqui você pode fechar se você quiser. Bom... Então, o que eu pedi, na verdade, é que vocês escrevessem um módulo para calcular a próxima parcela de um empréstimo. Está certo? Bom... Vamos ver como é que o Gabriel solucionou isso. Certo? Bom... Ah, ele fez um cálculo de juros compostos. Ele fez um for, não é? Ele tem uma variável. Na verdade, ele chamou um módulo e esse módulo mostrou todas as parcelas. É isso? O NextPay mostrou tudo numa tirada só. É assim? Não, ele mostra só que você indica esse falácio que é a lista e mostra aqui. Ah, entendi. Você diz aqui qual é a parcela que você quer. Não é isso? E aí ele calcula, ele faz o for, calcula e te mostra a próxima parcela. É isso. Quantos fizeram mais ou menos desse jeito? Levanta a mão. Tá. Legal isso. Então, você diz para ele qual é a parcela que você quer. Você diz para ele qual é o valor da parcela inicial. É isso? E o percentual de juros. E o número de parcelas? Faltou, né? Faltou. É, porque se você passar do número de parcelas, ele tem que dar zero. Essa é a regra. Alguém fez diferente? Vai lá. Como é o teu nome? Hã? Gabriel? Um outro Gabriel, é isso? Você é Gabriel também, né? Ah, eu vou ter que começar a numerar os Gabriels aqui, viu? Porque está difícil. Olha quantos Gabriels tem nessa sala. Nossa Senhora! E vocês querem que eu saiba o nome de vocês? Mas é Gabriel. É, é só chamar Gabriel. Agora eu já sei. Gabriel! Eu falo assim, né? Responda. Cadê? Vai lá. Gabriel o quê? Gabriel de frente. É esse primeiro? Gabriel de frente. Ah, de frente. É o que tem foto. Ah! Diferencial. 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 Tem foto. O cara mostra que sabe usar o Classroom. Não é? Ponha uma fotinho. Então você vai ser chamado de Gabriel com foto. Eu vou chamar de empréstimo dois aqui. Vamos abrir a solução de Gabriel com foto aqui agora. Vamos abrir a solução de Gabriel com foto aqui agora. Você vê que esse Júpiter, ele é praticamente um ambiente de desenvolvimento interativo no navegador, né? A gente, muita gente como eu, acha que isso vai ser o futuro. A gente vai parar de ficar instalando coisa na máquina e vai ser assim. Nossa Senhora! O sistema... Isso aqui já está fazendo uma empresa. O cara, instalador, né? Tem um instalador, o setup, o next. Legal. Vamos lá. Vamos ver o que você fez aqui. Tá. Você usou o protótipo e fez aqui uma função. É... Você colocou o número de parcelas e você disse qual é a parcela paga. Então, na verdade, você fez um negócio em que... Exatamente. Isso é mais parecido com o que eu pedi. Porque, na verdade, eu pedi a próxima parcela. Não era a parcela N, né? Então, próxima parcela. O que você fez? Você... É... Criou um módulo que recebe como parâmetro todos os dados. Não é isso? Todos os dados. E aí, ele também tem uma variável que você passou como ponteiro aqui, chamada parcelas pagas. Certo? Pra quê? Porque você... Qual o problema que a função tem? Por que ele precisou passar essa variável? Me diz aí. Quem é que... Não você, porque você foi quem fez. Você já sabe. Quem é que vai me dizer? Gabriel. Ah... Deve ter mais algum Gabriel aí pra me dizer, não? Ah... Vamos lá. Deixa eu ver. Quem é que vai falar? Tu, como é teu nome? É, você mesmo. É. É. Como é teu nome? Hã? Marília. Vai lá, Marília. Por que que ele fez isso aqui, Marília? Por que que ele precisou passar uma variável? Bom, todo mundo sabe C aqui, né? Todo mundo sabe porque tem esse asterisco. Eu não preciso revisar isso, né? Ele tá passando ponteiro pra poder alterar a variável. Tá certo? Por que que você... Ele teve que fazer isso aqui? Não tem? Eu não podia guardar dentro da função? Não. Por que não? Uau! Como é teu nome? Hã? Álvaro. Variável estática, mas você já foi no próximo passo. Calma lá. Senão o pessoal vai pirar na batatinha. Calma lá. É isso aí. Isso é o próximo... Isso é a próxima geração. Calma lá. Variável estática. Ok. Mas peraí. O problema é o seguinte. O que que a função faz quando ela termina com as variáveis locais? Joga tudo fora. Se ele guardasse essa parcela paga na função, na hora que a função terminasse, a função jogava fora. Certo? E aí ele pensou, bom, como é que eu consigo manter o Estado? Olha, nós estamos falando uma palavra nova aqui. Estado. A palavra Estado não é o que vocês estão pensando, não. Não é tipo, São Paulo é um Estado. Não, não é isso. Não é isso. A palavra Estado aqui está representando o seguinte. Eu preciso... E isso é uma das raízes da orientação ao objeto. Eu preciso manter o Estado do processo. O Estado... Imagina um usuário que está comprando uma passagem. Certo? Você chega lá e coloca teu nome, o seu queital. Escolha o voo. Certo? Na hora que o sistema vai para outra tela e diz escolha o voo, ele guardou teu nome. Não guardou? Ele está sabendo o Estado, né? Senão ele ia dizer... Não, não. Vou... Errei. Você começa escolhendo o voo. Escolhe o voo. Horário. Escolheu? Quer comprar? Quero. Beleza. Você vai para a próxima tela. Fala teu nome. Não é assim? Mas ele lembra qual é o voo, né? Se ele não guardasse o Estado, ele ia dizer de novo. Fala de novo para mim qual é o voo e fala teu nome, né? Aí na terceira tela ele ia dizer. Fala de novo para mim qual é o voo e escolhe um acento. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele vai guardando o Estado. Isso é importante na programação. Você sempre tem que guardar o Estado. Por quê? Porque as aplicações, os processos, eles são processos longos, que se desenvolvem ao longo do tempo. E você precisa guardar o Estado da coisa para poder ir interagindo. E aí o problema que o Gabriel teve, que é um problema que eu vou mostrar uma solução aqui, é que o Estado é complicado de guardar. Certo? Tudo bem? Como é teu nome mesmo? Álvaro. Álvaro. Você usou variável estática? Sim. Então vamos abrir tua solução aqui. Não. Não tem problema. Mas foi que variava estática? Vamos lá. Álvaro fez juros simples. 10 em programação, 0 em matemática financeira. É isso ou não? Vamos lá. Vamos ver o que o Álvaro fez. Gente, o que nós estamos fazendo, nós estamos remontando a história do nascimento da orientação objeto, empréstimo final. Quando o cara escreve empréstimo final, significa que ele fez várias versões de vários testes. E às vezes você escreve final pensando que é um final. Aí na hora... Vocês já fizeram isso alguma vez? Final. Final, final. Ultimíssima. É desta vez. Eu já fiz isso na minha vida. Vamos ver a solução do Álvaro. Olha só o que o Álvaro fez. Ele colocou um static. O que o static faz? Ele deixa a variável alocada na memória. Ele não apaga a variável. Tudo bem? Ele mantém o estado. Certo? E aí isso fez com que... É... Ele mantivesse o estado. Apesar de que ele definiu como estática... Ah, tá. Tudo bem. É que se você faz isso na declaração, ele só faz uma vez. Certo? Ok. Então, uma variável estática, ela mantém o seu estado. Ela não apaga na hora que você termina a função. A gente está começando a se aproximar do que a gente precisa, na verdade. Tá certo? Que é... Eu preciso manter o estado das coisas. Tá? Bom. Agora que a gente viu algumas soluções, vocês seguiram no caminho certo. Que é o caminho de... Depois tem uma segunda parte do exercício que a gente vai abrir daqui a pouco. Mas a primeira parte é... Hum... Eu quero... É... Eu quero... Eu estou gravando? Ou eu pausei? Não, está gravando, né? Tá. Eu quero controlar o estado do empréstimo para a próxima parcela. Então, agora o que eu vou fazer é que eu vou trazer a minha solução passo a passo. Tá certo? Na verdade, na hora de eu fazer a minha solução, eu não fui tão disciplinado quanto vocês. Certo? Eu subverti a ordem do negócio. Certo? E eu não fiz na ordem que eu mesmo peço. Tá? Não, é esse aqui. Então, esqueçam a ordem das coisas. Tá certo? Bom. Então, vamos começar. Então, a primeira versão que a gente vai fazer, só para a gente entender o passo a passo, para a gente chegar onde a gente quer, é... Não tem módulo nenhum. Vamos supor que eu quero fazer o negócio do empréstimo, eu não vou fazer módulo nenhum. Tudo bem? Bom, na verdade, no slide ainda está com o exemplo do... A gente vai por aqui. Então, essa seria uma solução sem nenhum módulo. Todo mundo vem acompanhar. Vejam o que vocês acham e se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu disse que tem o valor na parcela inicial de 200, 5 parcelas, o juros é de 1%. E aí, aqui não tem módulo, tudo bem? Isso aqui, na verdade, é só um teste para todas as parcelas. Eu disse que a parcela inicialmente é igual a S. Certo? Aí eu fiz um for de 1 até N, tudo bem? E eu imprimi. A parcela I é igual a P. E aí, eu fui dizer P é igual a P mais P vezes juros, tá? Tem gente que fica angustiado quando vê isso aqui. Pô, mas você podia fazer mais eficiente, dividir antes, sei o que... Gente, esqueçam eficiência. Eu não estou preocupado com eficiência aqui. Eu estou trocando eficiência por didática. Está certo? Ficava mais eficiente se eu dividisse os 100 fora do laço, blá, blá, blá. Mas, esqueçam isso. Não é o meu problema aqui. Tudo bem? O resultado é esse aqui. A parcela 1 é 200, tarará, 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 não. Então, ele foi calculando o valor da próxima parcela, não é? Acrescentando a parcela anterior. Ok? Todo mundo entendeu? Alguém fez diferente? Pensou diferente? Não? Está ok? Está bom a iluminação? Ou vocês preferem que eu apague mais uma luz? Está bom? Ok. Só que agora, a gente vai escrever um módulo. Certo? E, eu fiz uma versão que é toda com variáveis globais. Para que eu fiz isso? Daqui a pouco vocês vão entender. Está certo? A gente vai, gradativamente, chegando na solução. Tudo bem? Bom. Então, a gente está olhando uma segunda solução. Isso aqui não é a solução, tá? É porque eu estou com um código do outro. Então, eu vou fazer uma modalização básica, que eu tenho apenas funções. Mas eu não estou usando, na verdade, se vocês olharem, eu estou usando variáveis globais. Então, eu resolvi guardar o estado. Lembra do estado que eu tenho que manter? Nas variáveis globais. Certo? Aí, o que eu fiz? Eu criei um primeiro módulo. Porque eu entendi, na minha visão, que eu tenho que ter dois momentos. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Quais são esses dois momentos? Vai ter um primeiro momento, em que eu vou dizer, eu quero começar um novo empréstimo. Isso vai ser necessário para a gente poder diferenciar. Começou, os valores são esses. Então, na hora que eu digo novo empréstimo, eu digo, nesse novo empréstimo, eu tenho o valor desse, o número de parcelas e o fluxo. O que esse módulo fez? Ele guardou esses valores nas variáveis globais. Certo? Ele definiu uma variável corrente que está ali, para saber qual é a parcela corrente, como sendo 1. Não é? E ele definiu a parcela inicial como sendo S. Tudo bem? Aí, eu criei um outro módulo, chamado próxima parcela. O que o módulo próxima parcela fez? Ele faz o seguinte. Como ele usa variáveis globais? Fica fácil. Não é? Ele vai dizer o seguinte. Olha, a parcela corrente, eu vou para a próxima. O que eu vou retornar é P. Certo? Mas, aí, eu testo. A parcela corrente passou do número de parcelas? Se não passou, a próxima parcela vai ser acrescentando juros. Se passou, a próxima parcela vai ser zero. Então, na verdade, ele retorna a parcela corrente e calcula a próxima. E aí, dá uma return e retorno. Certo? Tudo bem? Pergunta. Por que eu não poderia ter dado dois returns aqui? Um aqui e um aqui? Ao invés de criar essa variável retorno? Por que que eu fiz assim? Hã? Isso é uma boa prática de programação. Quem pode me dizer que boa prática de programação é essa? Essa é uma boa prática de programação. Todo módulo só deve ter um ponto de retorno. Por que essa é uma boa prática de programação? Ajuda bastante na depuração, em ver o funcionamento do módulo, etc, etc. Então, eu uso sempre essa prática. Você nunca vai ver mais de um return em uma função minha. Nunca vai ver. Apesar de ser possível e ser correto do ponto de vista da programação, tá? Então, como é que vai ficar o meu módulo principal? Bom, olha como ele fica bonitinho. Ele fica com a cara que eu quero, na verdade. Eu queria essa cara. Novo empréstimo. Eu digo quais são os valores. Olha que lindo. Ah, tá demais assim. E aí eu calculo a próxima parcela. Certo? P é a próxima parcela. Se P for maior que zero, quer dizer, ainda tem parcelas, eu imprimo a próxima parcela e calculo a próxima parcela e vou girando. Não tá? Não tá clean? Bonito? Não tá legal? Tá legal. Qual é o problema? Por que vocês estão olhando comigo com essa cara de frustração? Vamos lá. Qual é o problema? Me fala. Fala. Pode contar todos os teus problemas. Senta no divão e conta. Ah, o professor nunca ligou pra solução que eu fiz. Aí o cara começa a chorar. Qual é o problema dessa solução? Por que ela não tá uma solução excelente? Variável global. O que é a variável global? Qual é o problema de variável global? Como é teu nome? Lucas. Qual é o problema das variáveis globais? Me fala aí. Não é uma coisa boa. O ideal é não ter nenhuma. Certo? Mas por que? Porque você pode, também, você pode, em algum momento, mexer nela quando você não quer ver o problema do que eu não queria. É alterar ela no futuro e depois vai para o resultado. É. O que acontece é o seguinte. Você cria um sistema de dependência global que é, deixa eu falar aqui bem alto, infernal. Se você usa a variável global, você tá cavando um problema pro futuro. Na hora que você declarou, pode escrever do lado um comentário. Estou criando um problema para o meu futuro. Pode escrever um comentário do lado, então você fica ciente de que você tá fazendo isso. Toda variável global vai te causar problema. Tem várias razões pra isso. Eu vou mostrar algumas. Mas depois a gente pode ter toda uma discussão sobre boas práticas de programação pra vocês entenderem que variável global é uma coisa que nunca se deve usar. Então, a vantagem dessa solução que a gente fez é que o módulo encapsula toda a lógica de cálculo. Concorda comigo? O programa principal, que é o cliente, ele não sabe nada. Ele não precisa saber nada. E isso é sensacional. É por isso que eu digo que essa é a solução ideal. Depois de visitar o cliente, o cara só diz esse é o meu empréstimo, me dá a próxima parcela. Ele não faz mais nada. Ele não sabe o que tá acontecendo lá dentro do módulo. Esse é o serviço ideal. Ele só te entrega o produto, mais nada. Tá certo? O efeito colateral é, os módulos dependem do programa principal. Aqui a variável começou, desculpa. Aqui eu tinha que adaptar pra esse novo exemplo. Mas, o que que é os módulos dependem do programa principal? O programa principal é quem teve que declarar as variáveis globais. Se ele não declarasse, eles não iam funcionar. Tentem bem imaginar que você quisesse criar uma library, uma biblioteca de empréstimo. Pra eu querer usar. Certo? Então o cara vai lá, vai chamar os teus módulos e vai usar. Só que, você diz, ó, meu amigo, se você for usar a biblioteca, você tem que declarar essa, 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 essa e essa variável. Isso é um problema. Concorda? Você tá criando uma dependência. Tá certo? É, então, o programa principal, ele se torna responsável por detalhes de implementação. E isso prejudica reusar, prejudica muita coisa, né? Por exemplo, cada vez que um programa reusar, ele vai ter que declarar todas as variáveis globais. Segundo, se você quiser criar dois empréstimos, ou se alguém usar uma variável chamada S, já vai quebrar tudo, né? Porque a variável é global. Aí alguém fala, uau, tive uma ideia, vou fazer um programa que usa S. Pronto, quebrou tudo. Um dos caras que foi um dos grandes milões dessa área, que agora tá tentando mudar isso, é o JavaScript. O JavaScript, no início, ele foi criado de tal maneira, que era quase impossível você não usar variáveis globais. Em funções globais. E eu me lembro que eu passei por um inferno que era uma tal de uma função dólar. Porque tem um camarada que teve uma ideia de usar uma função com aquele símbolo do cifrão, que é dólar. Porque é bem útil, é bem simples. Você bota cifrão e é uma função global. Aí, o cara criou uma biblioteca, né? E aí, todo mundo começa a usar essa biblioteca, inclusive eu, né? E aí, já ouviram falar de jQuery? Quem já mexeu com jQuery? Pois é. Aí, eu resolvi usar uma segunda biblioteca. E o que que essa segunda biblioteca teve uma ideia genial? Vou criar uma função dólar. Olha que ideia genial, não é? Pois é. Isso aqui, na hora que você chamava dólar, ele chamava de quem? Né? E o JavaScript, ele tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte. Ele toma alguma decisão. Ele não dá, ele resolve. Ah, acho que é essa. E aí, ele faz. Isso é bom no JavaScript. Tem até uns vídeos bons que eu vou trazer para mim sem isso. Porque o JavaScript, ele nunca te decepciona dando erro. Ele vai tentar fazer alguma coisa. É sempre assim. Ah, ele deve estar tentando fazer isso. Aí, vai lá e pega uma delas e chama. Isso é uma... Vira um caos o negócio, certo? Então, tudo aquilo global vai causar um problema para vocês. Esqueçam isso. Bom. Então, agora, a gente vai tentar fazer o quê? Ah, André, você disse que em variável global não é bom. Então, vamos jogar lá para dentro dos módulos, tá certo? Vamos arrastar tudo para dentro dos módulos. Beleza. Aí, o que o cidadão faz na hora que ele tenta arrastar para dentro dos módulos? Vamos ver o que o cidadão vai fazer. O cidadão vai fazer uma coisa parecida com essa aqui, ó. Na verdade, eu fiz ao contrário do que eu pedi para vocês fazerem. Que eu pedi para vocês fazerem os módulos, que ficaria mais ou menos assim. E depois eu pedi para vocês minimizar os parâmetros. Aí, na hora de resolver, eu achei que para explicar ficava melhor ao contrário. Tá certo? Bom. Então, o que eu falei para vocês? Bom, o que a gente fez aqui agora? Eu não quero variável global. Oba! Não tem mais variável global. Só que o que eu fiz foi muito parecido com o que os gabriéis fizeram aí. Que é o quê? Eu acabei tendo que sapecar um monte de parâmetros. Certo? Então, olha só. O novo empréstimo, que é aquela primeira função, ela vai receber não só os dados do empréstimo, mas agora ela também vai receber a parcela corrente e o valor do financiamento. As vezes está engarrafado do lado de cá. Bom. Eu estou vendo que vocês não estão prestando atenção na aula, né? Ah, bom. Alguém pode perguntar assim. Ah, André, mas por que você botou todos os parâmetros se você só usou o corrente e o S? O S e o P, né? O corrente. Você não usou nem o N, nem os juros, né? Por que você botou todos os parâmetros, tá certo? Bom, na verdade a minha intenção é que o cliente que está chamando a função, ele não precisa saber detalhes de como aquilo foi implementado, tá certo? Depois a gente vai evoluir nesse conceito, porque eu posso criar vários tipos de empréstimo, por exemplo. Então, como eu não quero que o cliente saiba como foi implementado, ele dá todas as informações, como ele fazia antes, tá certo? Bom, aí o que esse novo empréstimo fez? Ele pegou o parâmetro corrente, então, como eu não tenho mais variável global, aí eu fiz que nem o Gabriel lá. O empréstimo corrente, o número da parcela corrente e o P, eles passam a ser parâmetros. Certo? E aí eu tive que fazer ponteiros, tá? Então eu vou dizer que a parcela corrente é o número 1 e eu calculei esse P igual a S. Aqui. Esse P eu poderia ter evitado fazendo como vocês fizeram, fazendo um for, ou usando uma fórmula de juros compostos, usando uma potência, não sei o que e tal, tá? Mas a vida é assim, eu fiz desse jeito mesmo, tá? Bom, na verdade é para simplificar a interpretação do negócio, certo? Bom, aí eu fiz aquele while igualzinho, o P igual a zero, só que na hora que eu chamo a próxima parcela, agora eu tenho que repassar os dados do financiamento, a parcela corrente e a próxima parcela para ele. O resto da solução está mais ou menos parecido, só que a parcela corrente e o P eu tive que declarar na função main, ela não é mais uma variável global, mas mesmo assim ela teve que ser declarada em algum lugar, tá? Bom. Então agora eu quero que vocês me digam o seguinte, qual é a vantagem e quais são as desvantagens e quais são as desvantagens? Eu vou mostrar um monte de coisa, né? Isso é uma desvantagem, né? Mas qual foi a vantagem, que foi o que eu anunciei antes? Bora. Eu não estou usando mais variável global, isso foi uma vantagem, mas eu queria a desvantagem de ser mais chato de chamar, mas não é só isso não. Eu tenho mais problemas aqui, vocês conseguem ver mais problemas? Não, né? Então, não, peraí, não é essa a solução não. Então, a vantagem é que as variáveis agora, bota isso no plural, porque isso é da versão antiga, ela vai criar uma certa independência, não é mais uma variável global, tá certo? Eu poderia usar inclusive essa solução para vários empréstimos em paralelo, se eu quisesse. Contanto que cada modo controlasse as suas variáveis, tá certo? Bom, o programa principal, mesmo a variável não sendo global, o programa principal ainda tem que declarar algumas variáveis, porque alguém tem que manter o raio do estado. Não é assim? Alguém tem que manter o estado. E aí quem é que vai manter o estado? O programa principal, tá certo? E isso causa dependência, né? Vai causar uma dependência. Eu falei que nesse ponto esgoto as possibilidades, mas na verdade não. Eu ainda tenho o static, que aqui eu também tinha uma solução de static, mas eu usei uma solução de static usando já uma cara de biblioteca, tá? Mas vamos usar uma solução de static que nem o... Alberto, é isso? Era com a letra A. Álvaro. É isso? Álvaro? Vamos usar uma solução de static como o Álvaro fez, tudo bem? Vamos lá, galera. Como é que seria isso se fosse com static? Me ajudem. Álvaro, me ajudem. O problema se usar static é que eu não posso ter dois módulos, concorda? Hã? É, na verdade eu poderia usar static em dois módulos se eu criasse uma biblioteca separada. Eu não sei se já fizeram isso em C. Aqui no Júpiter, na verdade, eu não sei como fazer isso. Eu vou mostrar como é que se faz isso no C normal. Ai, peraí. Deixa eu te mostrar como é que eu faria. Isso aqui é um outro exemplo, que é o exemplo que eu fiz sobre os números primos. O problema é muito parecido, tá certo? Você pode criar um arquivo .c separado, que você declara uma variável estática nele, certo? Aí todas as funções daquele arquivo vão ver essa variável estática. É a mesma coisa que o Álvaro fez, só que ela vai valer para esse aqui. Ela não é exatamente uma variável global. Por que não? Porque ela só existe aqui, tá certo? Você vai e faz um outro arquivo que importa esse aí, tá certo? E aí na hora que você importa ele, a variável estática vale só naquele módulo. Então você consegue criar o conceito de biblioteca. Você vai ter uma biblioteca com várias funções e elas usam algumas variáveis estáticas, tá certo? Aí seria uma solução se eu tivesse mais de uma função. Mas eu não sei como fazer aqui no Júpiter ainda, em C, ter mais de um módulo um chamando o outro, certo? Como eu não sei fazer isso, a gente vai fazer o seguinte então. A gente vai usar a solução do Álvaro, tá certo? Oi? 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 Bom, então, ó, essa questão da instalação do Jupyter, na verdade, assim, instalação de kernel, não deveria ser difícil, deveria ter só um, se você usou o Linux, você deveria dar um pip lá, também no Windows dá, não funcionou, é, tem algumas questões que a gente pode ver, tá certo? Essa aqui, especificamente, aqui não fui eu que instalei, foi o Marcos, então eu não sei se tem alguma pegadinha nesse kernel, eu já instalei outros kernels, mas esse do C não, foi o Marcos, se eu instalei o anterior, não sei se tem alguma pegadinha especial, mas você pode colocar o problema no Classroom, que o Marcos que instalou, ele vai te dizer, ou então, como é teu nome? Paulo. Ou Paulo pode te ajudar, tá certo? Mas qualquer coisa, se vocês precisarem, também dá pra marcar um dia, aquilo que a gente falou, vocês mandam uma mensagem direto pra um dos dois, o PED ou o PAD, marca um dia, traz o notebook, né? Traz o notebook que ele te ajuda a instalar, porque às vezes, assim, realmente o Jupyter, quando você começa, ele exige que você gaste um tempo nele, assim, eu dei uma, eu levei uma, um pouco, eu apanhei um pouco pra começar, mas depois você pega o esquema, ele vai tranquilo, tá? Não entrava, né? É porque às vezes, é como ele falou, sei lá, tinha que atualizar alguma library local, algum negócio assim, entendeu? Porque na verdade, quando você instala o kernel, no cara remoto que eu tô usando aqui, a solução é no cara lá, quando você instala o Jupyter na sua máquina, ele compila na sua máquina, então se o C não tiver do jeito que ele tá esperando, não tiver atualizado, alguma coisa assim, pode ser que ele, ele dê algum problema, você entendeu? Então, não sei, aí teria, é por isso, como eu não instalei na minha máquina, eu posso depois tentar instalar na minha máquina pra ver, e aí eu vejo se teve alguma coisa diferente, tá? Alguma pegadinha nisso aí, tá? Beleza? Tranquilo, gente? Mas eu incentivo vocês a fazerem isso, instalarem o Jupyter na máquina de vocês, comecem a ganhar autonomia nesse negócio. Então, gente, se a gente fosse fazer com static, sem usar dois blocos, a gente ia ter que usar uma função só, tá certo? Porque o static ia ficar naquela função, tudo bem? Bom, aí a gente ia talvez tirar a elegância do que eu queria, que era você não ter que informar os parâmetros, mas eu vou mostrar só o conceito do static, e depois, porque eu acho que a gente não consegue, é, eu acho que não, quer dizer, consegue, mas eu não sei como, tentar usar de uma cela pra outra, eu acho que isso não vai funcionar, senão eu fazia assim, é, mas vamos lá, se você usasse static aqui, vamos com a static, eu não precisaria, é, bom, eu teria que ter, deixa eu pensar aqui como é que isso poderia ser feito de uma forma elegante, é, não, não dá pra fazer elegante, só com um módulo a gente não consegue fazer elegante, porque eu ia ter que passar todo mundo com um parâmetro pra ele poder guardar no static, então no final das contas, a única vantagem ia ser que eu não precisaria declarar o corrente e o P, só isso, né, se eu fizesse assim, ó, vamos tentar fazer assim, ó, próxima parcela, tá, eu podia ter aqui um static, corrente, opa, faltou o int, static, corrente, igual a 1, ele só vai atribuir na primeira vez, tá, static, float, P, eu não sei se isso aqui ele aceita, mas vamos testar, pode ser também, é que eu queria manter próximo ao que eu já tinha feito, é porque eu tô fazendo da forma mais simples, vamos chamar assim, vamos ver se funciona assim, ó, corrente mais, 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 se corrente tal, pá, 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 certo? Bom, vamos ver se funciona, se isso funcionar, eu começo com próxima parcela, ah não, mas eu vou ter que retornar o P, você tem razão, eu tenho que retornar o P, peraí, eu mudei de célula, eu tenho que retornar o P, então, senão ele não tem acesso ao, peraí, deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso agora, eu posso fazer assim, ó, vai ficar meio sinistro, mas tudo bem, se corrente for igual a 1, certo? P é igual a S, senão, se corrente for menor é igual a N, será lá, senão P é igual a 0, beleza? aqui eu tenho que botar a float então aqui eu vou ter um P é igual a próxima parcela certo? tá todo mundo entendendo o que eu tô fazendo? eu tô indo muito rápido? não? eu tiro agora, aqui eu ganhei a seguinte vantagem opa, faltou igual lá em cima certo? bom, eu ainda preciso ficar repassando sempre esses parâmetros, que eu não consegui separar os dois módulos, tá certo? mas, agora vamos ver se ele executa talvez tem que dar um restar de kernel, vocês acham? hein? tá? 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 Será que ele executou? Não, é que eu estou dando um control enter, que é a mesma coisa. Bom, vamos ver. É estranho. Bom, vamos ver. Deixa eu ver só se ele está respondendo a alguma coisa. Não. Ah, tá. Tá, então por alguma razão essa primeira parcela deve estar retornando zero. Ah, já vi. Desculpa, gente. Erro básico. Erro básico de programação. Eu não fiz isso. Vocês não viram nada. Bom, é que eu estava dando mais, mais antes. Então, ele começa não sendo um. E aí, como não tem corrente, não sei o que, ele vira zero. Bom. O que o static fez aqui? O static guardou o estado corrente e o estado guardou a parcela corrente. Tudo bem? Bom, eu não sei como fazer isso no Jupyter, mas se eu soubesse, eu conseguiria colocar as variáveis estáticas dessa maneira assim, olha. Num módulo separado, onde todas as funções têm acesso àquelas variáveis estáticas. Aí sim, eu conseguiria colocar um módulo que inicializa e setas variáveis, certo? E um outro módulo que chama só a próxima função. Tudo bem? Seria muito parecido com aquele das variáveis globais, só que aquelas variáveis se tornariam estáticas e estariam no módulo. A vantagem é que agora eu não tenho mais dependência de variável global, eu não tenho mais tanto parâmetro, eu criei uma libel. Tá certo? Beleza? O que eu não consigo fazer? Qual é a parte que eu não resolvi? Se eu tiver vários empréstimos, concordo. Então, essa versão, se a gente conseguisse fazer com estática e no módulo, eu ia conseguir quase tudo o que eu quero. Quase, quase tudo. Notem. Essa forma de fazer em C, de você criar um arquivo que tem uma variável estática e as funções, é muito próximo do que todo mundo precisa quando você modulariza. Qual é o problema que você tem? A função é um elemento de modularização muito pequeno. Ele não serve para todas as necessidades. Ele foi feito só para você fazer uma tarefa. Mas, na verdade, existe um conceito maior, que depois a gente vai tratar em mais detalhes, que se chama o conceito de serviço. O conceito de serviço entende-se o seguinte, você não quer fazer só uma tarefa. Você quer fazer um conjunto de tarefas que estão interrelacionadas. E, muitas vezes, essas tarefas interrelacionadas têm um estado que você vai guardando. Lembra da história da compra da passagem. São várias tarefas e tem um estado que você vai guardando, que é o passageiro corrente, o que ele está fazendo, etc. Então, isso, na verdade, começou a chamar a atenção. Para os desenvolvedores, nós precisamos de um outro estágio de modularização. Notem. Por que eu estou chamando a atenção para vocês disso? Porque a orientação a objetos não nasceu só porque nós pensamos em classes de objetos. Ela nasceu também como uma estrutura de passo. E qual é o próximo passo? Bom, deixa eu fazer aqui uma quebra. Para não ficar muito longo esse vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto